Olá, meu povo bonito! Boa tarde, vamos chegando, vamos convidando os outros colegas para virem participar e sejam muito bem-vindos essa tarde. Quero, vocês devem estar achando estranho, hoje eu estou sozinho aqui, mas existe uma justificativa. A Margareth foi convocada para uma reunião e ela está acontecendo neste exato momento, a reunião dela. Então, hoje é nós e nós aqui, mas nós vamos nos divertir mesmo assim, pode ter certeza. E, para começar, eu havia prometido para vocês na semana passada, na sexta-feira, em relação àqueles contos índios desse livro aqui, eu falei que dentro da nossa cultura, da nossa língua, nós incorporamos muitas palavras que vieram do tupi. E eu trouxe para vocês aqui. E elas são tão simples e tão comuns que a gente passa desapercebido que a gente acha que não é do tupi, que é do português, mas não. Então, é do tupi mesmo, tá? Então, vamos lá. É desse livro aqui, que inclusive é daquela coleção, uma coleção que é um determinado banco aí, que disponibiliza, inclusive, online. O tupi que você fala, é o nome do livro, escrito por Cláudio Fagata. Está aqui a logo aqui do banco. Cláudio Fagata, as ilustrações de Maurício Negro, editora Globo Livros. Olha aí, ó. O tupi que você fala. Já está tão incorporado na nossa forma de falar que a gente nem desconfia. Vamos descobrir isso junto? Então, ó, começa assim. Aposto que você sabe falar tupi. E eu provo aqui. Você entende quando dizem guri? Coloca aí no chat aí. Jabuticaba ou jabuti? Entende ou não entende? Já são as primeiras palavras em tupi que a gente utiliza todo dia no nosso vocabulário e, talvez, não soubesse, né? Que é lá das origens indígenas do tupi-guarani. Sabe que é bicho? Que bicho é quando falam sagui, tamanduá ou siri? Olha aí, ó. Sagui, tamanduá ou siri também está na língua tupi. E sucuri? Jacaré, capivara, arara, urubu, tucano, paca ou tapu? Sabe que fruta é, se falam, caju, guaraná, pitanga ou maracujá? Sabe o significado da palavra abacaxi? Então, tudo isso é tupi. Também é tupi, samambaia, sabiá e paçoca. E piranha, taquara, perereca, tatuarana e peteca. Você entende quando falam pororoca? Coloca aí pra mim. Ou faz cara de boboca? Você entende quando falam pororoca? Ou faz cara de boboca? E se fala um saci? Você sente um repio e escuta um... Assovilho? Assovilho? Viu? Como você entende tudo, sim, senhor, sem precisar de tradutor? Você já fala tupi e não percebia. Mesmo falando todo dia. Comendo pipoca ou amendoim. Você é um pouco curumim. Você sabe o que é curumim? Coloca pra mim lá no chat também. Assim, assim... As palavras que a gente usa no nosso português, em tupi, acaba aqui. Legal, né? Então é isso, pessoal. Tamanduá, guaraná, pipoca, jacaré, guri... Tudo palavras que a gente usa no nosso dia a dia. E tem origem no tupi. Continuando aqui. Ó, seu Edson, comentaram aqui que pororoca é o encontro do rio com o mar. E que curumim é criança. Aí, ó, viu aí? Esse pessoal antenado aí, né? Hoje, infelizmente, eu não tô podendo acompanhar aí o chat, pessoal. Eu tô pelo celular, tô com problema de internet em casa. Então, as nossas anjos da guarda, Yasmin e Luana, vai estar nos ajudando aí via chat. Pessoal, eu não sei se vocês... Como nós estamos falando de contos índios, eu vou me permitir aqui fazer um pequeno comentário. Nós temos uma aluna lá na estrutural, inclusive esse ano tá formando, é o terceiro semestre dela, Terezinha. O esposo dela veio à volta essa semana. E o esposo dela era nada mais, nada menos do que um grande líder indígena. O Marcos Terena. Fica aqui as nossas homenagens, nossos sentimentos com a família. E vamos dar continuidade aqui com algumas curiosidades sobre os índios, né? Ainda, hoje eu quero falar um pouquinho sobre os índios, sobre a culinária, né? Que é muito rica também e que, muitas das vezes, todo dia a gente... a gente come, né? O beiju, ou a tapioca em alguns estados, né? Cuscuz. Toda essa culinária, nós aprendemos com os índios. Aprendemos com a comunidade indígena, né? E é muito legal de ver, né? Que... essa riqueza cultural que tem o nosso país. Cúcia Guimarães, ela foi pesquisar, nesse livro chamado Contra os Índios, algumas técnicas culinárias indígenas. Então, eu vou ler aqui pra vocês aqui alguma coisa. Ó, é chamada, e sai também, tá na jura, formiga, saúva, fêmea, quando pejada de ovos, usa as asas de que, então, é dotada para se acasalar no voo. a respeito, né? Trata-se da Ata Sedex, a respeito da qual se gastou um rio de tinta, né? Ata Sedex, eu não saberia dizer o que é, escrevendo, vou só letrar pra vocês como é que se escreve, A-T-A-T-A-S, outra palavra, espaço, S-E-X-D-E-N-S. No final de outubro, em dia calaurento de sol, depois de uma tempestade, é certo que dos formigueiros partem centenas de milhares de isás, e mais os seus companheiros, cujo nome é Bitu, ou I-S-A-Bitu, e realizam, neste dia, esplendoroso, o voo no piscial. Esse é um dia de coleta de formigas, no interior, nas roças, em terras vermelhas, a boca dos formigueiros, posta-se a meninada, ou corre atrás dos insetos, que estão em vias de pousar no chão, tonteando-as com ramos de enfolhados. Não se trata de esporte, embora dia de isá, seja dia de festa, cole-se o inseto para comê-lo. Quem é de vocês aí, me digam, que já comeu a bunda da tamajura, moqueada, como diz aqui a Rote de Guimarães, ou fritada, lá na frigideira. Eu, quando era criança, aqui no Guarã, tinha muita saúba. E a gente fazia isso. Conta-nos, Cornélio Pires, que o paulistano era apelidado pelo santista de comedor de formiga. mas esse remoto vem dos dias de antanho. A isá é consumida, dessa forma aqui, torrada, assada, moqueada com farinha, com molho apimentado. Era tão comum na era colonial que foi oferecida ao conde de Assumar. Quando parou para a refeição em Jacareí e Caçapava, numa fazenda, o conde recusou-se a comer tal manjá, considerou tanto quanto muito esquisito. Num livro de receitas chamado Conzinheiro Nacional da Livraria Garriê diz que Issa Torrada tem gosto de camarão. Carlos Matos, lá num livro chamado In Insetos no Folclore, diz que Issa Torrado cheira a carrapato. A isá não é só comida, mas também bebida. Macerada na pinga, dá-lhe um gosto apreciado por muitos. De mel, dizem. Também é remédio a Issa com pinga. Depurativo e fortificante. Fortificante deve ser e dos bons, pois se trata de ovos de formiga, caviar, aipira. Talvez com o mesmo valor nutritivo do caviar da ova de esturjão. Diz ela que Monteiro Lobato gostava muito do Issa, ou seja, da Tamajura. Que se trata de culinária indígena, dá-se testemunho a Anchieta. Afirmava que os índios assavam formigas em vasilhas de barro. Essas formigas cortadeiras nos mercados do Vale do Paraíba, até mesmo ou menos duas décadas, vendiam-se pratos de satorrada misturada a farinha de mandioca. O acepip vinha das roças em sacos brancos, muito bem lavados e tinha grande aceitação. Viu aí? Meninas, tem alguém aí que já comeu Tamajura? Sim, eles comentaram aqui, inclusive, que tem muita proteína e dá até para fazer farofa. Aí, não estou muito longe aí dessas cento e poucos anos ou duzentos anos aí, né? Os tempos coloniais. Até eu já comi seu Edson. Eu sou do interior do C&A e lá eles fazem muito. aonde? No interior do Ceará. É. Aqui na nossa cidade está muito difícil, mas aqui no Guará, onde eu fui criado, quando eu era criança, tinha bastante, porque tinha mais mata, né? Tinha mais o nosso cerrado aqui do lado, aqui ele era mais denso, hoje ele está se acabando, então nós tínhamos bastante na época mesmo e seria mais ou menos essa época, né? Quando vai entrando o inverno para começar as chuvas, né? Saí no inverno para começar as chuvas. Eles estão perguntando qual é a época da Estonar Juras? Pois é, boa pergunta, vamos ver aí quem sabe. Aqui, eu acho que lá atrás eu falei, só que eu não lembro ao ouvir, está aqui, ó. No final de outubro, tá? Aqui coloca, dentro do livro aqui da Ruth, coloca que é no final de outubro, eu já havia lido aqui. Vamos lá, mais uma, mais uma, uma comida típica que nós, nós somos ter esse hábito com os índios. O cuscuz, o cuscuz é um bolo de farinha de milho assado em cuscuzeros de barro furados, sobre vapor d'água, conseguido com água fervendo na panela. Esta última levada diretamente ao fogo, mistura-se a massa antes de assar, tem gente que coloca pimenta, molho de tomate, carne de galinha, camarão, ós, cozido, carne seca, queijo. Aqui em casa quase todo, não sai todo dia porque a gente não faz, mas o meu filho quase todo dia ele come cuscuz. E a mandioca, gente, a mandioca também, lembra que a semana, acho que a semana, não, não sei se eu contei a semana passada a história da manígua, mas se eu não contei eu vou fazer uma pequena adaptação aqui, dentro dessa daqui, olha só a lenda da mandioca. A lenda da mandioca, ou maní, dos indígenas, é completamente desconhecida no Vale do Paraíba. Consta somente de livros escolares do primeiro ciclo, olha só o tempo, falava primeiro ciclo. Porém, a técnica de plantar, colher, os processos do fabrico da farinha, da moagem, em um hino rústico, mó de pedra, tocado a água, ou a manjolo de madeira, a torrefação em fogo brando, de lenha, a feitura do beiju. Pois é, eu costumo falar beiju, porque eu sou pialuense, minha mãe cearense, mas aqui para o lado do sudeste, o centro-oeste, o pessoal usa a palavra tapioca, né? E tudo segue as técnicas dos nossos selvagens, verificadas em outras regiões brasileiras, onde a influência, a merídia, é maior. Ver se ali que a mandioca reduzida à farinha é a base da alimentação. Assim como o trigo é para o europeu, o seu pão de cada dia. O sertanejo faz com ela os mais variados pratos, o bolo, o cozido, aproveita ali a raiz, as folhas, o talo, os brotos. E também lá no nordeste a gente chama mandioca de macaxeira, né? Mandioca, doce, ou aipim dos fluminenses, o pessoal lá do Rio de Janeiro, né? Maniçoba, quem sabe o que é Maniçoba? Coloca aí para mim. Com macaxeira, é um guisado do meio norte, muito usado no Maranhão, no Pará, né? Aquela região amazônica por ali. A Maniçoba, ela é feita assim, com as folhas feitas com mandioca, folhas de mandioca, caule da mandioca, raiz da mandioca, e mais, camarão moído, carne de alves ou de caça, e pimenta para valer. Cândido Mariana Silva, o famoso Rondon, ele recolheu entre os parecem a lenda da Mani, que é resumida mais ou menos assim. Um pai amava o filho, desprezava a filha. Esta, desgostosa, pediu ao pai que a enterrasse no campo de plantações. Nasceu uma planta, viçou, arrancada, mostrou raízes comestíveis que serviram que serviram de muito para a alimentação da filha. Era a mandioca. Também se recolheram lendas de Mani, o Couto de Magalhões e Arthur Ramos. Esses estudiosos dizem que a lenda encerra uma característica das antigas religiões asiáticas atribui a um deus o ensino de práticas de sobrevivência, pois que a menina Manu foi deificada. Manu, se uma deusa, né? Viu aí, pessoal, como é que é interessante a cultura, o tanto que nós aprendemos com os índios, que o homem branco que veio aqui explorar esta terra lá na sua época de colonização no nosso país, o tanto que esse europeu, português, o espanhol, eles aprenderam com os verdadeiros brasileiros, né? São os brasileiros os indígenas, esses sim, são verdadeiramente brasileiros. Nós somos brasileiros também, mas nós já somos miscigenados, né? A nossa miscigenação, se nós vamos procurar a raiz dos nossos sobrenomes, a gente vai encontrar, eu encontro no meu sobrenome o Cavalcante de Araújo, do lado o meu nome Edson, já é uma fusão de Ed, né? De Eduardo com som. Eduardo, som filho, né? Ou seja, Edson, filho de Eduardo. O Cavalcante, meu sobrenome, ele tem origem na Itália, Portugal, não quer dizer, nós somos essa miscigenação do eu com o índio, o índio com o caboclo, e esse negócio todo. Mas aí é outra história, é história para os historiadores, isso é contador de história, né? Vamos lá, né? E eu vou sair aqui um pouquinho dos contos índios, e se tiver algum comentário, Yasmin, você pode fazer enquanto eu vou preparando aqui, vamos voltar lá para o Pedro das Artes, Pedro Malazarte. A última pergunta que eles fizeram era para você falar sobre o que que é Maniçoba, que eu acho que não... Maniçoba, eu li muito rápido Maniçoba, Maniçoba é uma comida típica, né? Cadê? Deixa eu achar aqui, eu já tinha fechado, mas eu vou achar de novo. Maniçoba é uma comida típica da região norte, né? Que é feita a partir das folhas da mandioca, do caule. Deixa eu achar aqui de novo, para eu poder falar com mais propriedade. Eles querem saber também qual é o nome do livro, para eu colocar aqui no chat para eles. Contos Índios. Contos Índios, vou colocar aqui. Contos de Maranhas. Tá, vamos lá. Vamos falar aqui, deixa eu ir lá atrás de onde eu vi falando como se faz a Maniçoba. Eu não lembro de ter comido Maniçoba, mas eu ouço muito falarem, principalmente os paraenses. Se tem algum paraense aí, ele vai saber explicar melhor do que eu, hein? Paraense, o próprio Maranhense também, o pessoal do Amazonas de uma forma geral ali, é uma comida muito típica deles, a Maniçoba. Eu sei que da mandioca lá no meu estado, no Piauí, eu estou aqui falando, mas estou procurando também, tá, pessoal? Faz-se uma pinga chamada tiquira, que é feita da mandioca brava, que diz que aquela mandioca que ela é venenosa. Se a pessoa comer ela in natura, cozida, ela tem veneno, ela é muito forte. Cadê, cadê? Maniçoba, ó. É isso mesmo, a Maniçoba com macaxeira é um guisado do meio norte, feito com mandioca, folhas de mandioca, caule da mandioca, raiz da mandioca e mais. Camarão, isso se acrescenta, né? E parece que para fazer a Maniçoba não é assim, eu vou lá e pego e boto aqui não, viu? Eu acho que a Maniçoba leva alguns dias para ser feita, porque eu penso que ela também é feita com a mandioca brava, porque aí tem que tirar aquele, aquela parte que é considerada como um veneno, que é feito a tiquira. Quem é piauiense aí e é maranhense sabe que lá no Piauí se faz uma pinga, uma cachaça com esse nome chamado tiquira e é da mandioca brava. E é o seguinte, ela embriaga, como todas as outras cachaças e outras pingas, mas ela tem um aditivo que deixa o cara mais doido ainda, a pessoa mais louca, é tomar umas duas, umas duas doseszinhas de tiquira e molhar a cabeça. Diz que o camarada só estou nessas duas e ele já está chapado, dentro da linguagem do pessoal. Quem conhece, deve ter algum piauiense aí que sabe disso aí. Vai me dizendo aí. O pessoal está satisfeito aí, Yasmin? Ou mais alguma dúvida? Sim, eles estão satisfeitos, só estão perguntando sobre a Meg, né? Pois é, eu acho que eu falei lá no início e algumas pessoas não estavam ainda aqui. A Meg hoje, pessoal, ela pediu desculpa por não estar aqui conosco hoje, porque ela está em reunião do serviço dela, coincidiu-se exatamente nesse momento. Eu estou num espaço da casa, aqui em casa, e ela está em outro espaço lá na reunião dela. Tá joia? Mas ela está ali, de vez em quando ela solta uma gaitada e diz, Edson, não exagera muito aí, não. Ela fala para eu, eu vou ver se daqui a pouco ela consegue vir aqui e dar pelo menos uma boa tarde para você. Oi? Ah, não, ela está falando na reunião dela, porque eu sei que ela está falando comigo aqui. Pois é isso, a Margarete hoje, a Meg, ela está em reunião do serviço dela. Tá? Me perdoe. Vamos continuando aqui. Pessoal, agora eu vou pegar o livro Caleidoscópio e vou ler para vocês alguma coisa sobre Pedro Malazares. A gente já chegou aqui falando história, contando a história de Pedro Malazares e lá nesse livro, lá no próprio prefácio dele, coloca aqui, que estudando os mitos, aprendemos que eles têm raízes humanas e de inícios comezinhos. E que isso não é diferente com o Pedro Malazares, que ele frequenta céus e infernos. Ele é um camarada estradeiro, andarilho, existe esse termo raposo, isso é vergonho, né? Então, quer dizer, e eu separei algumas histórias dele aqui, olha só, tem uma menção aqui nesse livro que diz que lá em Portugal, existe uma cantiga, tem até número, a cantiga tem até o número dela, a cantiga 1132, do cancioneiro do Vaticano, de autoria de Pedro Mendes da Fonseca, numa edição organizada por Teófilo Braga. Mas a menção, diz que é a menção mais antiga do Pedro de Malas Artes, ou seja, eu imagino que ele devia ter essa menção mais antiga aqui, que esse Pedro Malas Artes devia ter uma malinha cheia de travessuras, é o que eu imagino como contador de história, né? E eu não vou ler essa pequena canção porque ela é uma mistura, ela está em italiano, tá? Mas eu vou contar a história de Pedro Malas Artes aqui agora, nesse exato momento. Olha só, vou começar com essa daqui, ó, Malas Artes e a Irará. Você sabe o que é Irará? Põe aí pra mim, então pesquisa que as meninas daqui a pouco vai pra nós. Eu já sei, dentro da história aqui vai dar a definição do que é Irará. Vamos lá? Contava meu avô que Pedro Malas Artes é um homem muito mentiroso e muito esperto. Pois um dia ele pegou uma Irará, amarrou uma cordinha e saiu e saiu puxando o bicho pela estrada fora. Aí ele encontrou um roubo que achou bonito a Irarinha. Somente que pensou que era cachorro. E disse assim, bem bonito o seu cachorro. está vendendo? Malas Artes não perdeu o tempo. Para me separar dele vai custar caro. E completou. Cachorro caçador vivo como ele sofre. Conversa vai, conversa vem, acertaram no preço e o homem pagou e foi embora, puxando a Irará pela corda. Já estava meio longe quando se lembrou de perguntar o nome do cachorro. Ô moço! Ô moço! cachorro! Como chama o cachorro? E o Pedro de lá. O nome dele é vai e não torna a voltar. Ó o nome do cachorro. Nome da Irará. Vai e não volta a vai e não torna a voltar. dito e feito. A primeira vez que o trouxa largou a cordinha, a Irará sumiu pra nunca mais. Né? E aqui descobriram o que é Irará? Olha só, aqui ainda tem quem foi o informante dessa história. Com quem a Ruth colheu essa história. Foi do Nho Danhé, Servente de Pedreiro, Silveira, São Paulo. Nível de escolaridade, primeiro ciclo completo. Devia ser a nossa... Eu sou do tempo que falava a primeira série, né? Hoje eu já não vou sei mais qual a dumeclatura, acho que é primeiro ano, né? Então, dentro desse livro, as histórias que ela traz, ela ainda traz de onde ela colheu, de onde a fonte, ou seja, foi nos Iberinhos, foi ali, perto, no Cachoeira Paulista, lembra aquele trecho que ela morava, que ela recolheu essas histórias. Tem uma outra bem bacana que eu separei para nós aqui. Pessoal, vocês descobriram o que é Irará? eles não chegaram a comentar, mas eu dei uma pesquisada aqui, é um animalzinho, né? Que tem uma amarela. Não é? É. Vamos com outra essa daqui, eu sou fã dela, inclusive tem umas variantes dela, é cheia de variantes dessa daqui. eu já tinha, eu conhecia ela com outros autores, não veio como recolhida pela Ruth Guimarães, não, mas já era variante. Dessa daqui que eu vou ler agora. Quem é que gosta de sopa aí? Muita gente gosta de sopa, né? Pois é. Então, eu acho que vocês já ouviram falar também, de que pedra dá uma bela de uma sopa. E é isso que nós vamos descobrir. Pedro Malazar fez ela. Sopa de pedras. E ela começa assim, era uma vez uma velha muito avarenta, que não dava nem bom dia. Daquela ninguém tira nada por bem, diziam. quer valer uma aposta? Pedro Malazar perguntou para ela. Então, apostaram com ele. Como é que ele iria dar jeito de ganhar alguma coisa dada por ela de boa vontade? choveu de gente querendo apostar com Pedro Malazar. Ele disse, eu vou, vocês vão ver, e eu vou ganhar essa aposta. Pedro Malazar ainda bateu. Eu vou ganhar essa aposta. Bem, a velha, ela morava muito afastada da cidade. Num sítio cercado, de arambatado, e guardado por uma cachorrada, ela via e farunta. Tão avarenta que a velha é, ela nem dava de comer para os cachorros. Era perigoso até olhar lá para dentro. Assim mesmo, o Malazar te foi. Botou o surrão nas costas. O que é surrão, pessoal? Eu não sei o que é. Botou o surrão nas costas, feito de couro de um cavalo que ele tivera. Encheu o surrão com roupas e umas panelas e foi arranchar perto da porteira da fazenda da velha. Ali ficou uns dias até chamar a atenção do pessoal da casa. Então, quando viu que tinham reparado nele, armou um fogãozinho, pôs uma panela em cima, encheu a panela de água, faltando assim só uns dedos para chegar em cima. E tocou fogo para cozinhar a água. A velha de vez em quando espiava de lá da fazenda e aquele homem só tição no fogo na panela. Por fim, curiosa, ela veio vindo, espiou, ficou assuntando um pouco e foi para dentro. E o Malazarte atiçando fogo no outro dia, quando ela foi se chegando, Pedro Malazarte olhou assim meio de rabo de olho, catou umas pedras no caminho, lavou bem e jogou dentro da panela de água e invade a tiça fogo. A velha não se contê. será que o senhor está cozinhando é pedra? Mas naturalmente, dona, pedra é meio duro de cozinhar, mas dá uma sopa cutuba. cutuba. Olha que termo, cutuba. A velha fez careta de quem não acreditava e resumou. E a água pulando na fervura com as pedras dentro. Aí ela tornou a perguntar, demora muito para fazer? Um pouco. Dá para comer? Dá. Oh, é gostosa? É, mas fica mais gostosa se a gente puser um temperinho nela. Por isso, não. Eu vou buscar um pouco. Disse a velha. Já saiu correndo lá para dentro, trouxe cebolinha, sal com alho, cebola de cabeça. Pedro Malazar desperta nisso. Tem tomate, não. Despera um pouco. Trouxe três tomates maduros. Vai ficar muito gostosa, disse Pedro. Mas se tivesse um corinho de porco, um pé, uma orelha, eu vou buscar, eu vou buscar. A velha correu lá para dentro outra vez, trouxe os pertences de melhorar a sopa de pedras. Ficou sentado vendo a panela ferver. e perguntou, a gente não põe mais nada aí dentro, não? Pode pôr, respondeu Malazar. Um pouco de macarrão, umas batatas. Vou buscar, vou buscar. Não veja a hora de experimentar tal sopa de pedra. O senhor me dá um pouco, não dá? Claro! Claro que eu vou dar um pouco para a senhora, Dom. aí ela voltou com o macarrão e as batatas. A panela já estava cheirosa. Experimentou se a pedra já está mole, moço. Em vez de fazer o que ela sugeria, ele perguntou, a senhora não terá um pouco de linguiça de fumeiro, não? Tenho, é para já, espera só um pouquinho. Por fim, a sopa ficou pronta. Ela trouxe os pratos, trouxe o talher, mal azar serviu um tanto bom para cada um. Aí, pegou as pedras e lavorou lá no mar. Ué, o senhor não vai comer as pedras? Eu, dona, eu tenho dente de ferro nenhum para comer pedra. Daí, ele foi correndo cobrar o dinheiro da aposta. Vê aí, pessoal? Tem algum comentáriozinho aí, Yasmin? Assim, assim, depois dessa sopa de pedra, essa história chega para o fim. bom, o Antônio Ferreira, ele comentou que o Pernambuco Arte era um ídolo para as pessoas da região dos pais deles e dos avós. Está agradecendo por você trazer de volta essa fonte cultural. Oh, bacana, obrigado. Eles comentaram sobre a sopa também, que gostam de sopa e a Jussara, ela disse que surrão, que você perguntou o que era, né? Ela falou que é uma sacola grande em bornal de couro. E também tem um surrão do daquele no Nordeste, né? O vaqueiro, né? O vaqueiro, ele faz a roupa dele e ele chama também de surrão, não é isso? ou eu estou enganado? Confirma aí comigo, esse surrãozão de vaqueiro, né? Pessoal, o tempo voa, né? O tempo, a gente assim, quando está distraído e se divertindo, parece que o tempo, tem outras variantes, né? Dessa sopa de pedra, tem o pirão de pedra, né? Mas o Pedro Marazacho também, não sei se vocês sabem, ele também foi médico, não sabiam? Vamos lá, nossa amiga Antônio quer conhecer essa lá também, diz aí Antônio, pra mim, se você conhece, sabia dizer que o Pedro Marazacho foi médico, olha só, Pedro médico, vamos descobrir como é que ele fez pra virar médico? Uma vez, Pedro Marazacho chegou numa cidade e espalhou que era um médico muito bom, que curava qualquer doença, até os doentes incuráveis, saravam com as mesinhas dele. O rei ouviu falar disso, ficou muito impressionado, mandou chamar o Pedro no palácio, ele foi e o rei ofereceu uma fortuna em ouros e terras, se ele fosse mesmo capaz de curar tantas molechas como ele dizia. Pedro falou assim, muito ancho, outra palavra nova, ancho, cura todos os doentes do hospital de uma vez, num dia só. O rei mandou, o Pedro pediu o que precisava. Não precisa de nada, só dos doentes. Foi o rei, foi o ajudante do rei, foram os soldados do rei, foi o general do rei, foi a comitiva inteira e se arranchou tudo no hospital. Pedro chegou bem vestido, de bota e espora, a besta com os apeiros de prata, apiou, foi chegando perto de cada doente e cochichando na orelha de cada um. O doente levava aquele espanto e dali a pouco fosse cego, fosse aleijado, fosse que tivesse reumatismo, ferida brava, fome canina, qualquer doença, se levantavam depressa da casa e iam dizendo eu não tenho mais nada, graças a Deus. Comigo não, senhor Pedro, que eu não sou o são. Já iam descendo a escada, se arrastando e se puxavam para a rua depressa e foi assim o dia todo até que o hospital se esvaziou. Não ficou nenhum doente. Pois não é que esse homem cura mesmo? O rei falou e mandou o ajudante trazer um saco cheio de notas novas e dali mesmo lavrou uma escritura de terra que o Pedro passou para frente no mesmo ano. Diz que não tinha tempo para cuidar de terra, nem de plantação, nem de criação, que o negócio dele era tirar a doença de gente. O ouro e as notas ele guardou e foi tratando de tal fora. Saiu da cidade e nunca mais ninguém ouviu falar dele. Quando foi no outro dia aqueles mesmos doentes vieram se arrastando, gemendo, foram rompeando o hospital com poucos que estavam lá dentro outra vez com as mesmas doenças, cheios de macacoa e de pereba. Foram chamar o rei e ele disse, vendo aquilo, chamou um doente e clamou. Como é, senhor? E você ontem disse que sarou e hoje está aqui outra vez cheio de mazela. Conte depressa esse negócio, senão você vai morrer mais depressa do que está pensando. Pois o negócio, senhor rei, é que o doutor que o senhor arranjou veio com parte de curar tudo, mas precisava pegar um doente, matar e tirar o caldo para fazer remédio para os outros. Ninguém queria ser esse um. Ninguém queria ser esse um. E sarou todo mundo de uma vez. Veja só. O Pedro, além de fazer sopa de pedra, ele curava os doentes com o caldo de outro doente. Malandro, né? Esse Pedro, ele... Vocês viram aí tanta palavra nova que a gente foi vendo aqui? É muito bacana ver ele. Olha só. O Pedro, ele também... Ele... ele enganava marido casado. Ele era danado. Pedro era danado. Vamos lá. Caso do Suam. Maridos enganados, mas consolados. Olha só. O cara sem enganado. E assim, vamos descobrir como é que isso foi? O que aconteceu? O Pedro, o Marazá, foi o cara. Uma mulher tinha dois filhos. João, bom e trabalhador. Pedro, vagabundo e arteiro. João chamou, irmão. Pedro, a nossa mãe já está velha. Temos que cuidar dela e temos que cuidar também da roça. Hoje, você vai para a roça capinar o milho e eu cuido da mãe. Eu acho que essa história de semana passada nós fizemos, né? Pedro foi, arrancou todo o milho e deixou o mar. Chegando em casa, eu disse a João, eu capinei quase tudo. Amanhã termina. João foi ver. Encontrou a roça perdida. Então, aborrecido, resolveu capinar o resto e Pedro deveria cuidar da mãe. Pedro ferveu um panelão de água, deu um banho na mãe. Como a água estava muito quente, ela morreu queimada. Pedro não sabia o que fazer. Então, pois a velha, sentada numa cadeira, passou gemada em volta da sua boca e pôs um cachinho preso nos dentes dela. Foi cuidado de uma pata que estava chocando. Ele pegou uma pedra e, brincando, jogou para cima. Acertou na cabeça da pata e ela morreu. Sem saber o que fazer, ele resolveu chocar os ovos. Agachou-se no ninho e lá ficou. João chegou à tardinha. Chamava Pedro e ele só respondia. Cocorococó! Cocorococó! Então, Pedro levantou com as caças sujas de ovos. João foi ver a mãe e ela estava sem movimento. Pedro, o que você fez com a mãe? Você matou nossa mãe, rapaz. você não vale é nada. Faz tudo errado. Ainda temos um cavalo. Amanhã, eu vou terminar a capina. Você cuida da casa e trata do nosso cavalo. Que a metade é meu, a metade é seu. No outro dia, quando o João foi para a nossa, Pedro resolveu repartir logo o cavalo. Porque, assim, cada um ficava com a sua metade. Quando o João chegou, ele falou, João, aqui está a sua metade. Cuide dela você e eu cuido da minha. João ficou louco. Gritou de raiva. Suma daqui com sua metade. Você acabou com tudo. que era nosso. suma, vai embora. Pedro saiu com a sua metade do cavalo nas portas. Caminhou, caminhou, cansado, parou. Pôs a metade do cavalo no chão e deitou o pé. Logo apareceram os urubus. Pedro caçou um urubu, deixou a metade dele do cavalo, pediu pouso e foi comer numa fazenda. O fazendeiro deixou que ele ficasse no porão. Pedro entrou, fez um buraquinho que dava visão da cozinha. Pelo buraco, viu as fabulosas comidas que a dona da casa estava fazendo. Na hora do jantar, o fazendeiro chamou o Pedro e foram comer. Na mesa, só havia comida assim. Então ele pisou no pé do urubu e este fez. Pedro falou, que é passarão, que a gente vê na casa dos outros, a gente não fala não. O fazendeiro perguntou, você entende o que ele fala? Sim, entendo. Claro. O que ele disse? Liga não. ele é muito condongueiro. Olha aí. Descobre aí o que é condongueiro. Ele é muito condongueiro, disse Pedro. E o fazendeiro insistiu. Então Pedro falou, ele disse que a sua mulher escondeu um pernil, um frango, batatinha, arroz de forno e macarronada lá no armário. O fazendeiro chamou a mulher e mandou a servir de tudo que havia. Quando terminaram o jantar, Pedro pisou na pata do urubu e este fez de novo. Alá! Alá! O homem perguntou, o que ele está falando? Está contando que dentro do armário tem marjá, pudim e muitos outros dulces. O fazendeiro mandou que a mulher servisse tudo. o fazendeiro se interessou em comprar a árvore porque estava desconfiado da mulher e queria pegá-la. Pedro fez luxo, mas vendeu o pássaro por muito dinheiro. No outro dia, quando ia saindo, ele disse ao fazendeiro, tome muito cuidado com o pássaro, porque se alguém fizesse xixi e riba da cabeça dele, ele não adivinha mais. A mulher do fazendeiro ouviu o que Pedro falou e com muita raiva do pássaro disse, você me paga, vou acabar com a sua adivinhação. logo que o fazendeiro saiu, o amante dela chegou e a mulher lhe contou tudo. Então, pegaram o urubu e o homem foi fazer xixi na cabeça dele. O passarão picou e se ensenhou do homem e este começou a gritar. O fazendeiro, que não estava longe, ouviu os gritos, voltou correndo e assim pôde pegar a mulher e o outro. O fazendeiro resolveu, então, dar mais dinheiro ao Pedro. Quanto mais corria atrás do Pedro, mais Pedro corria. Pensava que o fazendeiro tinha descoberto as mentiras. Quando o fazendeiro o alcançou, ainda lhe deu mais dinheiro. E assim, Pedro Malazar ficou muito rico. até sem querer o cara dá sorte, viu aí? Olha lá, isso aqui, o informante dela foi uma senhora viúva, muito pobre, residente do barro Bucoxo, no município de Guaratinguetá. E ela morava numa casinha de sapé com um casal de filhos. Livro de escolaridade? Zero. Pois é, pessoal, olha só. Pedro Malazar é esse camarada arteiro, né? Ele fazia tudo para... Não era maldade dele, não, era o jeito dele ser. Pedro Malazar acha que ele não era maldoso? Ou você acha que ele era maldoso? Quem acha que ele era maldoso, aí coloca aí para nós aí. Tem alguma coisa aí, Yasmin, para nós? Eles estão aqui super animados com a história, se divertindo e agradecendo, né? O Eloy Barbosa disse que você trouxe esses personagens e isso é muito bom para relembrar a história deles, né? E comentou também sobre a cura lá da doença, né? Muito boa esta cura, é sinal de que nenhum doente estava com a doença física, só imaginava que estava doente. muito bom, Pedro Malazarte. Obrigado, Eloy. Eloy é meu amigão, o Eloy, ele, dentro das nossas oficinas de contação de história, dia de quinta e sexta, dia de sexta que a gente faz, quando a gente precisa, ele também é um grande artista e poeta, esse camarada, o Eloy, viu? Pessoal, eu vou finalizar com uma bem pequenininha aqui, porque eu estou vendo aqui, falta só quatro minutinhos, né? Eu vou começar logo dizendo quem foi o informante. O informante foi o Tunico Bueno, domador de potro bravo. Moço, ele era serrano, Deu morar na serra, Vila dos Macacos, Silveira, São Paulo. E a história que ele passou para Rote Guimarães lá, foi essa daqui, Pedro e o homem sabido. vamos ver o que aconteceu. É porque como eu já conheço, eu já começo a rir a mão desse pessoal, porque Pedro é demais. Um homem muito sabido foi um dia na casa de Pedro Malazari. Ah, essa daqui eu contei a semana passada, vou contar uma. Eu lembrei, eu já contei ela a semana passada. Vou contar uma outra, bem pequenininha. Essa daqui, vamos lá. São muitos. Pedro Malazari. Porcos atolados. Isso vai dar coisa, hein? Pedro estava procurando emprego, foi numa fazenda e conseguiu emprego. O dono disse que era para tomar conta dos porcos. O picareta aceitou. coitado, né? Uma perda de picareta. O picareta aceitou e começou a trabalhar no mesmo dia. O fazendeiro disse que ele tinha muitos e não queria assumir isso de nenhum. todo dia, Pedro matava um porco, vendia a retalho e ficava com dinheiro. O rabinho dos porcos, ele enterrava lá no brejo. O fazendeiro começou a desconfiar. porque começou a dar falta de alguns porcos. Pedro, cadê os porcos? Estão faltando é muito porcos aqui, Pedro. Pedro olhou para o patã e disse para trás. Eles atolaram lá no brejo. O fazendeiro, sem perder tempo, foi lá. Puxava um rabinho e não saiu o porco. Puxava outro e foi a mesma coisa. O dono olhou feio e disse é você que está matando meus porcos, não é, seu sem vergonha. Xingou bastante e mandou o Pedro embora. O Pedro juntou as coisas e foi embora. Já que tinha conseguido um bom dinheirinho. Essa daqui, quem fez aí, quem passou para a Ruth, foi uma mulher de meia idade, alfabetizada, costureira de reformas, da periferia pobre da cidade de Cachoeira Paulista. Pessoal, e com essa história dos porcos aí, a gente vai agradecendo a paciência de vocês hoje. Até o trem está passando aqui atrás. Tomara que o Pedro não venha nesse trem e pare aqui no meu quintal. Porque o Pedro é demais. Ele meteu uma lorota na cabeça lá do maquinista e pular aqui em casa e dizer que eu... Mas vocês viram que eu defendi ele, né? na última história que a autora chamou ele de picareta. Mas é isso, o Pedro Malazarte é isso, é só alegria. Vocês quiserem adquirir as obras da Ruth Guimarães, vocês entrem em contato conosco, porque aí a gente faz o pedido lá para o Joaquim Botelho, o filho da Ruth Guimarães. E hoje eu fiz essas histórias aqui, né? Do livro Caleidoscópio, A Saga de Pedro Malazarte por Ruth Guimarães. Pessoal, boa tarde. Tem algumas considerações aí, Yasmin. Eles estão agradecendo. A Francisca disse que excelente história, amei. A Vera Lúcia comentou, o tempo passou rápido, obrigado pelo carinho e ensinamentos. E aqui, estão dando tchau, um beijo para você, uma maravilhosa tarde e agradecendo pela aula. E eu já vou deixar registrado aqui também, pessoal, que na sexta-feira, quem vai estar aqui sozinho nessa bancada aqui vai ser a Margarete, não porque a gente fez isso porque quis. Hoje é porque ela tem reunião e na sexta-feira, a minha filha fez uma cirurgia e tem uma revisão e vai ser justamente nesse horário aqui. Então, na sexta-feira, a Margarete vai estar aqui, mas tenho certeza que vai dar tudo certo e ela vai trazer também histórias incríveis para vocês. Boa tarde, pessoal, muito obrigado pela paciência e pela consideração. Até a próxima. Tchau.